Eu sou a Dani, advogada no Porto Alegre Airport. Nasci em São Paulo, capital, no Hospital São Paulo. Eu não tenho irmãos, não tenho pai, eu não conheci meu pai, então sempre foi só eu e a minha mãe. Mas a minha mãe trabalhava numa casa de família e eu morava com ela e essa família acabou sendo a minha segunda família. Então eu tive a grande oportunidade de ser criada num lar muito grande. Tenho um filho de 11 anos, sou separada. Tenho mais dois filhos de quatro patas, tenho um cachorro que se chama Max e uma gata que se chama Frajola, que na Fraporto todo mundo conhece. Costumo dizer que a minha atribuição mesmo dentro do jurídico é para ajudar as áreas todas, tanto comercial quanto não comercial, que são as outras áreas de negócio. A formalizar as relações comerciais com fornecedores ou com clientes. Uma outra função também que eu tenho, que eu assumi desde o início, é a questão do programa de privacidade, que é ajudar a empresa a implementar todos os processos, enfim, todas as providências para estar de acordo com a nova legislação de proteção de dados pessoais. Eu também realizo treinamentos, né? Para a gente poder ter uma parceria realmente produtiva, com a grande chance de colher bons frutos, é importante estabelecer a confiança. O conceito realmente que eu aprendi realmente na China é estabelecer a confiança que vai muito além do papel que está escrito. Que lá eles chamam de, que é o tal do Guanxi, né? As pessoas me conhecem muito pelo meu sorriso, né? Então, assim, e não porque eu esteja rindo o tempo todo, mas acho que é porque eu recebo as pessoas muito de uma forma acolhedora e com um sorriso. E isso sempre foi muito característico. Eu me sinto uma pessoa que realmente faz acontecer. Assim, eu, para mim, não tenho outra... Não tenho outro jeito de fazer. É sempre, para mim, sempre é um desafio. Porque eu sempre quero fazer, mas não de um jeito passando por cima dos outros. Pelo contrário, eu quero fazer envolvendo as pessoas, né? Trazendo as pessoas. Trazendo as pessoas.